Oi, tudo bem? Aqui Bispa Fernandes e vocês pediram 50 fatos sobre mim. É muito difícil se expor, mas eu vou responder até a medida do possível aquelas perguntas que a exposição me permite, tá combinado? Então vamos lá, eu vou começar com a primeira aqui. Pediram pra eu me apresentar, então um pouquinho sobre mim. Hoje eu já passei da casa dos 30, né? Eu já tô mais de 35 anos. Eu sou mãe de três filhos, essa é a parte da minha vida que eu mais amo. Eu tenho uma paixão profunda pela convivência, educação e a bênção de ser mãe. Esse é um privilégio, assim, da criação que Deus divide com a mulher que... Eu faria tudo pelo privilégio de ser mãe. Então essa é a melhor parte da minha vida. Eu sou casada com o Douglas, que é o grande amor da minha vida. Conheci ele aos 16 anos de idade, dentro do estúdio de TV, que é onde eu passei também a maior parte da minha vida. Comecei atendendo o telefone na rádio Gospel FM, era a época ainda imprensa Gospel, me apaixonei pela comunicação. Então, trabalho em comunicação a vida inteira, trabalhei muitos anos, me formei nisso. E depois fui me especializar em administração, comecei MBA, fiz dois trimestres. Mas aí chegou o Noah na minha vida. E, então, meus filhos é o David, tem 15 anos, vai fazer 15 anos agora, a K, 12, e o Noah, 2 anos e meio, que são minha grande paixão. Tenho duas pérolas preciosas, que são meus grandes referenciais exemplos. Meus pais, minha base, minha família, meu tudo, apóstolo Estevam, Bispa Sônia. E me incentivam sempre a caminhar com o nosso grande Pai de amor, que é o nosso Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo. Sempre tive uma caminhada cristã e sempre foi uma opção minha de vida e cada vez mais opto por ser uma pessoa do bem. E por continuar honrando cada um dos votos que eu fiz com a mão na Bíblia, gente, do altar. Ela me faz bem, me protege e acredito que a relação com Deus, ela não tem nada a ver com religião. Ela é uma verdade interior, expressa em atitudes e uma decisão diária. Eu acredito que a salvação, ela acontece o dia que você vai na igreja e entrega a tua vida pra Jesus. Mas é uma escolha diária, pertencer ao Espírito Santo e ser uma pessoa do bem. É a minha escolha diária, a minha escolha de vida, pago o meu preço por isso. E é por isso também que eu tô aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha vida.